Seguinte, a forma mais efetiva de você ser mais criativo. Monte Cristo, qual é essa forma? Velho, me explica agora exatamente como é que é essa forma. Velho, existe uma coisa que eu considero que se chama a pílula mágica da criatividade. Tipo, isso aqui é o bagulho estilo Matrix, mano. Se você tomar, é que nem aquele Morfeu oferecendo pro Neo. Não sei se vocês já assistiram Matrix. A pílula vermelha e a pílula azul. Uma vez que você toma a pílula azul, você não lembra mais de nada e sua vida ocorre como ocorria antes. E aí se você tomasse a pílula vermelha, você veria a realidade, tá ligado? Então tipo, é como se a pílula mágica da criatividade, mano. Uma vez que você aprendeu isso, você nunca mais vai conseguir pensar de uma forma diferente, tá ligado? Porém, antes de eu falar qual é a pílula da criatividade, né? Pílula mágica e tal. Que na verdade não é uma pílula que você vai comprar e você vai... Vai tomar e vai ficar, tipo, super criativo. Não, mano. É um processo que eu vou ensinar pra vocês. Um processo específico de criação, tá ligado? Que se vocês aprenderem, vocês não vão mais ter dificuldade. Os meus alunos não têm mais dificuldade nenhuma em criatividade, tá ligado? Para vocês entenderem isso, eu preciso explicar algumas coisas antes. A primeira coisa que eu considero um conteúdo preparatório, tá ligado? É como se fosse uma preparação pra ser mais criativo. Porque sem essa preparação, mano, você vai ter a pílula, mas você não vai ter... Não vai saber como usar. É como se você tivesse... Você fosse um jogador ruim com uma chuteira foda, tá ligado? Não adianta nada. Você não vai conseguir marcar gol. Vai ajudar um pouquinho a chutar melhor, mas não vai ser aquilo que vai mudar totalmente. Lógico que a pílula mágica da criatividade vai mudar totalmente a forma que você vai fazer isso. Mas pra você aprender ela, você tem que entender qual é a preparação pra você ser um cara mais criativo. Ser uma pessoa, um artista mais criativo, beleza? E qual é essa preparação, Antifristo? Velho, a primeira coisa que eu recomendo pra vocês... Um, ser um eterno pesquisador de coisas novas, tá ligado? Segunda coisa, reparar nos mínimos detalhes cada música que estiver ouvindo. E isso eu já falei algumas vezes aqui pra vocês em outras lives falando de outras coisas. Mas é um bagulho que eu não vou deixar de falar aqui. Porque isso é uma coisa determinante pra você ter criatividade, tá ligado? E a terceira e última coisa que eu considero como preparação pra você ter mais criatividade, a forma mais efetiva de você ser criativo antes da pílula mágica, como se fosse uma preparação pra ela. A terceira e última coisa, velho, é uma coisa que, velho, de fato, é uma coisa que mudou muito. É uma coisa que eu recomendo que todo mundo faça, tá ligado? Que é o seguinte. Você precisa fazer coisas diferentes. Sim, cara. Isso é uma coisa mais detalhista, é que todo mundo tem sua vida. Todo mundo tem uma forma de viver. Às vezes tem limitação de tempo e etc. Mas, mano, sempre se desafia a fazer coisas novas, tá ligado? Isso é uma coisa que mudou pra caramba. Tipo, sempre se desafia a fazer coisas novas, tá ligado? E o que é que eu quero dizer com isso? Pô, Monte Cristo, beleza. Tipo, eu trabalho das seis da manhã até as oito da noite. Eu chego em casa exausto e a única coisa que eu quero fazer é assistir aquele programa na TV ou aquela série e depois dormir. Ou então, velho, eu estudo o dia inteiro, eu não consigo ter um tempo pra mim, etc. Mano, vai dizer que você não tem, sei lá, meia hora pra tentar algo novo? O que é que eu quero dizer com isso? Velho, quando você se entrega, quando você se entrega a uma rotina, a sua vida fica monótona e a sua arte também. A minha vida se tornou igual e eu saía da faculdade, voltava, fazia a mesma coisa todos os dias, não tentava nada novo, eu sentia que minha vida não tava evoluindo, tá ligado? Então, tipo, poxa, por que é que eu vou ficar fazendo isso? Aí eu tentava fazer a minha arte, né, minha música e não saía nada. Por quê? Por que será? Porque simplesmente você, eu no caso, né, eu não tava tentando coisas novas na minha vida, mano. Então, isso é uma dica que eu dou de coração pra geral, tá ligado? Tchau, tchau.